Como criar senhas fortes e fáceis de lembrar para vários sites diferentes? A gente sabe que com tantos sites e aplicativos fica difícil não se perder com tantas senhas. Então vou ensinar vocês a como criar uma senha única e diferente ao mesmo tempo onde você pode utilizar em todos os sites. E o melhor, mesmo a senha sendo diferente para cada site, você vai lembrar facilmente. Então, vamos partir desse princípio, que para você ter uma senha forte, ela deve conter pelo menos 8 caracteres, números, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais. Veja aqui o exemplo na tela. Tá ok, até aqui todo mundo já sabe. Mas como então modificar essa senha para cada site específico sem que você esqueça dela depois? Então já está aqui na tela o exemplo da nossa senha forte que criamos e como vamos modificar essa senha então para cada site específico? Observe que à frente de cada senha eu acrescentei mais uma letra. E essa letra não está aí à toa. É ela que vai fazer nós lembrarmos do site que essa senha vai pertencer. Por exemplo, na primeira senha de cima eu fiz o exemplo do mercado livre. Essa senha vai pertencer ao mercado livre. Observe que é a mesma senha, só que no final eu acrescentei o M. Então toda vez que eu vou acessar o mercado livre, eu vou lembrar que essa senha tem um M porque é o começo de mercado livre. No exemplo de baixo, observe que é a mesma senha, porém, tem o A no final, onde eu simulei como se fosse minha conta da Amazon. E no outro exemplo de baixo, a mesma senha como se fosse a minha conta da Shopee. Então dessa maneira você criou uma senha forte, alterando somente o final para cada site. Então dessa forma fica muito fácil de você lembrar essa senha, já que vai ser a mesma senha alterando somente o final com a primeira letra do nome do site. E é isso aí pessoal, isso aqui foi mais uma dica simples. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.